E aí, Alexandre Borges, esse discurso do presidente ontem, né, tem dois pontos aí a serem vistos, né, o primeiro quando ele bota as mulheres numa situação de concorrência, de se comparar às mulheres, e principalmente na questão física, né, ele já o fez, assim, anteriormente, quando comparou, né, a sua esposa, Michele Bolsonaro, com a primeira-dama francesa, né, vamos lembrar, ele já fez isso ontem, ontem ensaiou, mas não concluiu a sua linha de raciocínio, e outra quando disse que para governar, para ter, se sentir poderoso, o homem há de ser viril. Pois é, Stephanie, primeiro é óbvia a tentativa que ele faz de desviar o assunto, porque não interessa ele discutir, por exemplo, a quantidade de imóveis compradas em dinheiro vivo por ele, pelos seus familiares, não interessa ele discutir os escândalos do MEC de troca de dinheiro por barras de ouro, não interessa para ele discutir a pandemia, centenas de milhares de mortos, mortes que poderiam ter sido evitadas se as vacinas fossem compradas mais cedo, e não houvesse tanto discurso antivacina, e tanto incentivo a tratamentos não eficientes, enfim, então é claro que ele prefere desviar o assunto, eu acho que tem muita comparação forçada que é feita em relação a ele e a Donald Trump, mas nesse ponto há que se reconhecer que ele aprendeu muito com essa escola, de se falar, de fazer declarações chocantes, de ocupar as mentes e o debate com assuntos que interessam a ele, que as pessoas ficam indignadas discutindo outros assuntos e não discutem o seu governo, não discutem assuntos que são realmente de relevância do debate público. Agora, em relação a essa autoproclamação de virilidade, é quase um clichê, ele é um homem de 67 anos, casado com uma moça nova, bonita, de 40, e ele tem as inseguranças, ele sabe os olhares que ele recebe, ele sabe o que as pessoas pensam, e ele, claro, um homem rico, poderoso, de quase 70 anos, casado com uma moça de 40, bonita, ele sabe o que as pessoas pensam e ele quer dar uma resposta a isso também. Isso talvez revele aí algum tipo de insegurança, mas isso é um problema dele com o terapeuta, ele que resolva isso. De qualquer jeito, a gente sabe a quantidade de dinheiro que as Forças Armadas gastam com o Disfunção Herético, com o Viagra, essas coisas, agora a gente sabe como esse dinheiro é gasto e como ele é aplicado. Obrigada, Alexandre Borges.